Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez o Sr. Goranga e seus companheiros foram até um lavador, que batia as roupas em um pedaço de tábua. Ele pediu ao lavador que dissesse, Haribo, cante os nomes de Deus. E o lavador de roupas achou que os mendigos tinham vindo pedir esmolas a ele. Ele disse ao Sr. Goranga, Oh mendicante, eu sou muito pobre, eu não tenho nada para te dar. E o Sr. Cheitana disse, Eu não quero nada de você, somente diga Haribo! Pelo menos uma vez. E o lavador se recusava. De repente, ele sentiu que seria obrigado a dar algo àqueles mendicantes, que não eram mendicantes. Ele disse, Eu sou muito pobre, não posso deixar de bater o pano para pronunciar esses nomes que você está pedindo. E o Sr. Cheitana disse, Tá bom, então eu baterei os panos enquanto você diz Haribo. E o lavador disse, Haribo! Então o Sr. Goranga pediu para ele repetir isso mais duas vezes. E o lavador repetiu mais duas vezes. Haribo! Cante os nomes de Deus, cante os nomes de Deus. E foi nesse momento que o fogo da devoção começou. O lavador começou a repetir o nome Hari por muitas vezes sem questionar. Ele começou a dançar em êxtase, erguendo suas mãos. De seus olhos saíam muitas lágrimas. A felicidade em sua vida surgiu como algo nunca visto antes. Durante esse tempo, a esposa do lavador de roupas começou a se aproximar, pois ela estava trazendo alguma comida para ele. Ela viu o marido dançando com as mãos erguidas e pronunciando, Haribo! Haribo! E ela também notou que seu marido não tinha consciência do que estava acontecendo ao redor. Ela tentou acordá-lo, chamando por ele em voz alta. Mas tudo foi em vão. E ela começou a ficar assustada. Ela correu então para a aldeia e disse aos seus parentes e vizinhos, Um fantasma se apoderou de meu marido. Por favor, me ajudem! Afaste aquele fantasma dele! Todos eles foram imediatamente ver o lavador. E ele ainda estava dançando em êxtase. Eles começaram a ficar com medo de chegar perto dele. Por fim, um homem ousado agarrou o lavador e tentou parar a sua dança. De repente, ele também pegou o contágio de cantar os nomes de Deus e começou a dançar juntamente com o lavador e dizendo, Haribo! Haribo! E eles começaram a abraçar todos os espectadores. Os espectadores que estavam pensando que o lavador estava com o fantasma, pegaram o contagiante e cantaram os nomes de Deus. E começaram todos a dançar em êxtase e gritar, Haribo! Haribo! E as pessoas de toda a aldeia foram afetadas. O Sr. Chaitanya curtiu muito ver aquela cena e ficou muito feliz, pois todos estavam cantando o nome de Deus. E logo depois, ele saiu daquele local.